Minha ovelha querida do YouTube, eu tô gravando esse vídeo aqui para glorificar Deus, porque eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas do Brasil inteiro e também fora do Brasil. Tenho recebido até ligações, como ontem eu recebi a ligação de uma senhora por vídeo lá dos Estados Unidos, que ela encontrou o nosso canal, ela disse que tá fazendo muito bem para ela. E nós estamos numa missão espiritual, nessa época de pandemia, nessa época de quarentena, aonde as pessoas estão dentro de casa, muitas pessoas estão ansiosas, estão tristes, muitas pessoas estão depressivas e esse é o momento que nós temos que levar mais ainda a palavra de Deus para essas pessoas. Eu não sei se todas as minhas ovelhas do YouTube sabem, mas eu tenho dois programas diários na Band, né, que é transmitido para todo o estado da Bahia e para todo o estado de Sergipe. E diariamente, né, eu faço programas, nós temos uma correria muito grande, mas eu estou dando o meu melhor e fazendo o que eu posso para também dar atenção, né, às pessoas do YouTube. E Deus tá dando um crescimento a esse canal do YouTube. Nós estamos alcançando muitas vidas. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje, sexta-feira, pela manhã, o canal, ele conseguiu alcançar, ele conseguiu alcançar oitocentas e noventa e uma mil pessoas. Faltam só nove mil pessoas para nós alcançarmos as novecentas mil pessoas debaixo da bênção, debaixo da unção. Hoje, vinte e uma horas, eu vou fazer uma live ao vivo no YouTube. Vai ser uma live muito forte de libertação. Se você tem acompanhado, você tem visto como está sendo. E eu quero pedir agora as minhas ovelhas do YouTube que entrem comigo em uma missão espiritual de evangelização. Eu gostaria que hoje você apresentasse este canal para, no mínimo, duas pessoas e pedissem para estas pessoas se inscreverem nesse canal. Alguém que você sente que você precisa levar essa pessoa para Deus, mais próxima de Deus. E vamos fazer isso através desse canal. Então, eu queria que você apresentasse esse canal para, no mínimo, duas pessoas, ou hoje ainda, sexta-feira. E você pedisse para elas se inscreverem nesse canal. Se Deus quiser, eu sei que Ele quer, porque essa missão foi Ele que nos deu. Através desse canal, hoje, nós vamos chegar ao número de novecentas mil vidas alcançadas. Como eu falei, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós alcançamos oitocentas e noventa e uma mil pessoas escritas. Mas, com fé em Deus, porque a missão foi Ele que nos deu, com a sua ajuda. Inclusive, eu recebi um testemunho ontem que eu fiquei muito emocionado. Uma pessoa mandou uma mensagem, um print de uma conversa para mim, que ela pegou uma oração minha aqui e mandou para a cunhada, na oração das 18 horas. E quando a cunhada dela ouviu, mandou uma mensagem para ela, dizendo o seguinte, eu estava me preparando para me suicidar. Eu estava me preparando para tirar a minha própria vida. Mas, depois dessa oração que você me enviou, esse pensamento saiu da minha cabeça. Veja, eu me emocionei muito. Então, é o sinal que esse canal está alcançando vidas. Então, minha ovelha querida do YouTube, me ajude nessa missão evangelística. Me ajude a evangelizar o Brasil e o mundo. Ainda hoje, eu quero pedir a você que você apresente esse canal a duas pessoas que não são inscritas ainda. No mínimo, duas pessoas. E peça para essas pessoas se inscreverem. Hoje, na live, eu vou querer saber quem fez isso, tá? 21 horas, nós vamos nos encontrar ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Que Deus e o céu te guardem. Eu tenho certeza que, com a sua ajuda, vamos conseguir alcançar esse objetivo dessa missão evangelística, de hoje alcançarmos 900 mil vidas para o Senhor Jesus através desse canal. Conto com você, ovelha querida. Deus te abençoe.